Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Planeje-se Comigo, do meu Bullet Journal pessoal. Eu vou compartilhar aí com vocês como é o tema e como é que eu fiz o meu Bullet Journal para esse mês de maio. Para começar, no mês de maio é o meu aniversário, então eu decidi usar isso como tema e fiz uma capa assim bem decorada, com um calendário, com tulipas que são minhas flores favoritas, um bolo de aniversário e é claro um Happy Birthday, parabéns para mim. Coloquei o nome do mês, como sempre, e uma frase que eu achei muito bonita e que realmente achei que tinha a ver com essa fase, esse momento da vida. Essa frase é de Clarice Lispector. Clarice Lispector, pelo menos segundo que eu pesquisei, e a frase é A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Eu acho que, como eu estou numa fase diferente na minha vida nesse ano de 2024, eu acho importante me lembrar constantemente que viver traz muitos aprendizados e a gente tem que constantemente ser humilde para estar disposto a aprender e também ser corajoso o suficiente para se arriscar porque a gente só consegue crescer saindo da nossa zona de conforto, mudando de lugar e, normalmente, mudar de lugar, sair da zona de conforto é algo desagradável, é algo que é incômodo e que dá medo, mas a coragem não é fazer algo sem medo e sim fazer apesar do medo. Então, é sempre bom, às vezes, a gente se lembrar de algumas coisinhas importantes. Eu gostei muito dessa dinâmica de colocar a capa dividida em quadrantes, em vários espaços, e que cada espaço traz uma coisinha diferente, mas tudo dentro de um contexto em si. Eu fiz isso na capa de janeiro, que foi a de verão, e eu decidi fazer isso nesse mês de maio também, mantendo a temática que eu falei para vocês. E é claro que eu mantive as cores assim que eu gosto, bastante rosa, bastante lilás, eu gosto também de muito azul, mas, como eu falei, meu marca-texto azul, ele está muito fraquinho, já está acabando, então, eu tive que fazer com o que eu tinha em mãos. E o amarelo também, ele traz muita alegria, ele casa bem com essas cores, então, por isso que eu também investi no amarelo. Ele traz esse arzinho mais festivo. E o amarelo também, ele traz muita alegria, e o amarelo também, ele traz muita alegria, no bolo eu estava um pouco em dúvida sobre as cores que eu usaria. Eu sabia que eu ia colocar alguns morangos, então, ia ter vermelho, porque eu amo o bolo que tem morango. Eu fiz essa coberturinha, assim, que eu pintei de rosa, porque mantém essa linha, assim, do morango, mas eu queria muito ter um tomzinho de bege, um marca-texto bege para pintar o bolo, para ele não ficar branco, porque a minha ideia era um bolo naked cake. Mas eu só tenho aqui o marrom que eu comprei da Stadler, que também não tem um tom que eu gosto muito, mas no final deu certo. Então, para mim, tá bom. Ficou parecendo um bolo, assim, mais de chocolate. E para auxiliar na decoração do bolo, né, alguns macarons, eu peguei essa ideia de bolo através de algumas pesquisas no Pinterest, que vocês sabem que é como eu sempre procuro inspirações para os meus temas, então, eu fiz basicamente a mesma ideia. Música Para o espaço do Happy Birthday não ficar, assim, tão vazio, eu coloquei algumas estrelas e corações, também baseado em algumas inspirações que eu já tinha visto. E as tulipas, vocês sabem, porque eu já fiz em outro momento aqui no canal, em um outro bullet journal, são minhas flores favoritas, mas eu gosto das tulipas rosas. Por algum motivo, o vídeo parou de gravar, e quando eu fui ver, eu já estava fazendo o calendário mensal, mas não tem problema, a única coisa que eu fiz a mais ali foi pintar as folhas da tulipa, né, de verde, e finalizar o laço rosa, além de fazer os contornos dos quadrados, quadrados, retângulos. Uma coisa que eu mudei nesse mês, é que eu decidi não fazer o mood tracker mensal, porque não estava funcionando direito para mim. Assim como o controle de hábitos mensal não estava funcionando, porque eu não voltava lá para preencher, às vezes eu voltava para preencher no início do mês, e quando chegava no meio para o final eu esquecia, eu decidi então fazer a mesma coisa que eu fiz com os hábitos, e colocar ele no planejamento semanal, para ficar algo que eu consiga ali ver todos os dias e preencher direitinho, durante a semana. Eu acho que assim fica mais funcional. Então em uma parte eu coloquei o controle de hábitos, em outra parte eu coloquei o controle de humor. O calendário eu mantive nas mesmas medidas de sempre, do mesmo jeito de sempre, coloquei o meu espaço de metas, e fiz a parte de review mensal, porque como eu faço o controle de hábitos, e agora também vou fazer o controle de humor durante a semana, eu gosto também de ter uma visão mensal, como se fosse um resumo do mês, para saber como é que foi, como é que se desenvolveu essas etapas, essas partes da minha vida, durante as semanas do mês. Então seria como se fosse um relatório do mês. Por isso ele é dividido em quatro partes, que são conquistas, desafios, coisas para melhorar, e as reflexões do mês. Porque aí eu já sei quais pontos, né, eu preciso mexer no próximo mês. O planejamento semanal eu mantive da mesma forma do último mês, separado em quadrantes, e um espaço de to-do dessa vez, porque às vezes eu tenho algo para fazer durante a semana, que ainda não tem um dia específico, e eu vou posteriormente arrumar, então eu gosto de ter um espaço de to-do. e agora aí o controle de hábitos e controle de humor, juntos com o planejamento semanal. E esse é o meu Ballet Journal pessoal para o mês de maio. comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que ideias vocês têm aqui para temas para os próximos meses de Ballet Journal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!